Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos aqui na Linha de Contato. E lembrem-se de se inscrever e deixar o seu like, pois isso tem nos ajudado bastante. No sábado, dia 9 de dezembro de 2023, o ministro da Defesa do Brasil disse que o Brasil acompanha de perto a situação na fronteira com a Venezuela e que as forças armadas estão prontas para defender o país. Enquanto isso, em Pacaraima, cidade com 19 mil habitantes, localizada no norte de Roraima, na fronteira com a Venezuela, o clima é de muita apreensão. A cidade está na rota entre Venezuela e Guiana e está repleta de soldados do exército brasileiro. Moradores informam que tudo está funcionando normalmente na cidade, mas existe um certo clima de preocupação. Em uma conversa telefônica neste sábado com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o presidente Lula pediu a seu colega venezuelano para não tomar nenhuma iniciativa que venha a agravar a já complicada situação da disputa entre Guiana e Venezuela pela região de Esequibo. De acordo com o Palácio do Planalto, Maduro telefonou para Lula e, durante a conversa, o presidente brasileiro confirmou a sua disposição para mediar um entendimento entre Guiana e Venezuela. E, na sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023, a CNN publicou uma matéria bastante importante, onde afirmou que o presidente Lula, que sempre foi um dos maiores aliados políticos da Venezuela, está bastante contrariado com a forma como Maduro vem conduzindo à questão de Esequibo. Segundo a CNN, pessoas próximas ao presidente brasileiro afirmaram que ele está disposto a romper a relação política com a Venezuela, caso Maduro venha a invadir militarmente a região disputada. O Brasil continua apostando em uma resolução pacífica e negociada da questão, e demonstrou preocupação com o recente exercício realizado na Guiana com a participação de forças deste país e dos Estados Unidos, exercício este que foi classificado pelos venezuelanos como uma infeliz provocação. Ainda neste dia 9 de dezembro, o presidente venezuelano surpreendeu o mundo ao sinalizar uma mudança de postura. Ele disse que pretende abrir espaço para o diálogo. Em uma de suas declarações, Maduro disse que a Guiana e a ExxonMobil terão que sentar à mesa para conversar com a Venezuela. Disse ainda que o governo da Venezuela quer paz e entendimento. A ExxonMobil, a qual Maduro se referiu, é a empresa norte-americana que explora petróleo na região de Esequibo. Esta declaração de Maduro e o fato de ele ter tomado a iniciativa de telefonar para o presidente do Brasil está sendo visto como um indicador de que ele pode estar sentindo a pressão internacional e, por isso, começa a procurar uma forma de diálogo. Mas, por enquanto, devido ao clima de desconfiança com as intenções de Maduro, nada muda na fronteira e as tropas brasileiras continuam de prontidão naquela região. Bem, amigos, você que é parceiro do nosso canal e aprecia o nosso trabalho, lembre-se que continuamos contando com o seu apoio para podermos continuar produzindo o nosso conteúdo. Siga nossas mídias, compartilhe nossos vídeos, comente e deixe seu like, pois isso nos ajuda muito. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.